Hum, o céu é azul, mas o mundo, ah o mundo, é um pouco mais colorido do que você pensa, duvida? Conheça então nesse vídeo 20 famosas, lindas, que são lésbicas ou bissexuais e que encantam, deixam muita gente babando, isso mesmo. Mas se você quer conhecer, quer saber quem são essas 20 mulheres, então curte esse vídeo, comenta, compartilha, que seu blog social mais lindo que nunca está começando. Oi gente, e aí, quer conhecer 20 mulheres, beldades, que são lésbicas ou bissexuais? Então curte esse vídeo para que outras pessoas também possam conhecer. A Lannis Morissette é uma das cantoras mais famosas do mundo, pop desde os anos 1990, arrasta multidões mundo afora. Ela já namorou homens e mulheres, hoje está casada desde 2010, mas nunca esquece o passado. Alice Braga é uma das atrizes brasileiras mais reconhecidas do mundo. Em 2020, resolveu assumir seu relacionamento com outra atriz, a Bianca Comparato, do 3% na Netflix. Ela está super, mega, ultra feliz e continua, porque não, linda e maravilhosa como sempre. Quem também continua linda, com uma voz maravilhosa, é a cantora da MPB, Ana Carolina. E deixa eu te contar, sempre namorou mulheres lindas, que digam Letícia Lima e outras cantoras por aí. Ana Carolina também arrasta multidões com sua voz rouca e música romântica. Quem não já curtiu a Ana? Bom, lá na terra do Tio Santo tem a Angelina Jolie e muita gente discute. Será que ela é? Será que ela não é? Bom, antes do Brad Pitt, ela namorou com algumas mulheres, inclusive com Jenny Simuzzi. Ela namorou durante 10 anos. Bom, o casamento com o Brad Pitt acabou. Será que ela vai assumir algum relacionamento com outro homem? Olha só, Antônia Fontenelle, muita gente sabe, super ligada ao clã Bolsonaro, ao clã da direita conservadora brasileira. No passado, ela já namorou meninos e meninas e segundo vários sites de fofoca, ela não nega essa experiência que pra ela foi super, hiper legal. E aí, pode ou não pode? Tem mais, tem Bruna Lismeyer. Ela é uma das atrizes mais lindas da TV brasileira. Já namorou meninos, mas ultimamente só bomba nas redes sociais, em vários barzinhos do Rio de Janeiro, acompanhado também de lindas mulheres. Várias, ela já apresentou pra todo mundo em sua rede social e continua bela e maravilhosa. Tem também outro nome, Cameron Diaz, que abandonou o cinema. Isso mesmo. A ex-Pantera não quer mais fazer filmes, mas diz que no passado teve muitos meninos e meninas que roubaram o seu coração. Ela diz que se relaciona com pessoas e não com homens ou mulheres. Continua feliz e longe do cinema. Daniela Mercury, a rainha do axé, quase dona da Bahia, já foi casada com homens e tem vários filhos. Mas, desde 2004, assumiu seu relacionamento com Malu Versosa. Elas já se casaram algumas vezes no Brasil e no mundo e estão bem felizes. Como negar que a rainha do axé continua linda? Bom, Débora Seco é casada com homem, tem filho, Mas, assumiu no Lady Night que já namorou, bom, já namorou algumas mulheres. Muita gente discute até que ela já namorou alguma atriz da Globo. E quem seria essa atriz que pegou essa linda mulher? Maravilhosa! Vamos continuar nossa lista com ela. Drew Barrymore, famosa pelo cinema americano, vários filmes como ET, bem jovenzinha. Ela também confirma, namora meninos e meninas. Para ela, o relacionamento é com uma pessoa que a faça feliz, que a faça se sentir amada. E não com rótulos, pode ou não pode, continua linda como sempre. Aqui no Brasil tem a jornalista e apresentadora Fernanda Gentil, da TV Globo. Ela já foi casada com um homem, hoje namora com a jornalista Priscila Montandon. Fernanda Gentil tem filhos e continua linda, simpática, maravilhosa. Muita gente torce por ela na TV brasileira. Qual será seu próximo programa, hein? Eu quero saber. Bom, Jude Foster, atriz americana, vários filmes fantásticos. Em 2010, durante a premiação do Globo de Ouro, revelou para todo mundo. Eu tenho uma namorada, eu sou lésbica e sou super feliz. Foi aplaudida por muita gente de pé. Continua super competente no cinema. Vale a pena uma grande atriz. Já que no Brasil, a jovem Lara Tremurou estreou na TV Globo em Onde Nascem os Fortes. E logo, antes da fama vir de vez, ela resolveu assumir, sair do armário, revelar que tem uma namorada antes que os gaviões queiram pôr a mão nessa linda e maravilhosa atriz. Super competente, ela sabe o que faz. Olha só, Larissa Aires começou na Globo em Malhação, já fez Flor do Caribe, fez várias outras novelas. Linda e maravilhosa. Não tem como negar, ela tem uma namorada. Isso mesmo. A Maria Maia, que também é atriz, e elas são sempre vistas juntas, seja na balada, seja na praia, seja nas redes sociais. Isso mesmo. A Maria Maia trabalhou na TV Globo, trabalhou na Record, fez teatro, fez muita coisa. E em 2018, muitos sites de fofoca, muitas revistas, foram pegos de surpresa quando elas apareceram. Maria Maia e Larissa Aires juntas no evento e também assumindo um namoro pra todo mundo. O namoro já dura dois anos. Será que vem em casamento? Olha, Letícia Lima já foi casada com um homem, já foi casada com a Ana Carolina por um bom tempo, resolveu acabar o relacionamento. E hoje, se vai que cola ou não cola, bom, ela se relaciona com pessoas também, com homens e com mulheres. E parece que isso faz com que ela fique cada vez mais linda. Vamos lá pra reta final. Monique Evans, símbolo brasileiro dos anos 1980, uma das mulheres mais desejadas do Brasil. Bom, Monique Evans sempre se relacionou abertamente com homens, mas em 2015, resolveu assumir o relacionamento com a DJ Kaká Werneck. Relacionamento que acabou em 2020 para a tristeza de muita gente. Nanda Costa, a morena, super sucesso em várias novelas da Globo, do Plim Plim, é casada desde 2018 com a percussionista Lã Lã. Parece que esse relacionamento tem feito muito bem a Nanda, porque ela continua jovem, linda e desejada, por que não? Por muita gente, mas ela está super bem casada. Olha só, Paris Hilton, uma das socialites mais famosas do mundo, super rica e maravilhosa, é sempre vista em boates lá por Paris, lá por Londres, Nova York, em boates LGBTQ+, ficando com meninos e também com meninas. Pra ela, o que vale é beijar e ser feliz. Ela pode, dinheiro não lhe falta. Bom, pra encerrar, aqui no Brasil, Vitória Estrada. Ela que namora com a atriz Marcela Rica. Vitória é considerada uma das novas grandes atrizes da TV Globo. Muita gente aposta que ela vai fazer muito sucesso em várias novelas por aí e não esconde de ninguém. Ela está super feliz namorando outra mulher. E aí, gostou da lista? Quem você acha a mais linda? Quem você tiraria dessa lista? Curte, comenta, compartilha, deixa sua mensagem, bloco social, aquele beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.